Ó, tava falando de um tal de Abaddon no chat do Blue, de que ele teria dado em cima da Tiffany E que ele teria retribuído um beijo e que a Tiffany tinha mandado pra ele em uma sonda grota Aí o Blue falou, deixa esse velho dar em cima da Tiffany pra ele ver Meu Deus, o Blue vai levar a perder, cara 3 e 13 Eu já tô vendo, ai que linda vai ser a história, né? O Abaddon migadã, o Blue indo confrontar o Abaddon e o PD do... Nossa Ai, vai ser Romeu e Julieta, né? Caviar, tá ligado? Caviar não perdiou Cadê? É 13 e 34, né? É a B52, pô, é a B52 Ah, 3 e 3 e 34 O Blue é ciumento, né? Ó Arranca o palo dele que ele não tem Ó Tá com ciúme, tá com ciúme Pega na mão e assume Eita Eita, vai, eita, vai Ele não sabe que é o Abaddon, né? O Abaddon é o... O dono da porra toda Eita, vai ter PD, hein? Essa história de romance vai virar um enterro Então... Eita, vai, eita, vai...